Os municípios da Baixada, apenas um terá segundo turno e dois podem ter eleições suplementares. Entenda melhor o que o Caio conta pra gente. Em Belfor Roxo, Vaguinho do MDB foi reeleito prefeito com 80% dos votos válidos. A vitória foi esmagadora. Ele derrotou o Cristiano Santos do PL, que ficou em segundo lugar, com 12,63%. Em Mesquita, Jorge Miranda do PL foi reeleito prefeito com 78,63% dos votos. Cris Gêmeas do PSD ficou em segundo lugar, com 17,22%. Já em Nova Iguaçu, quarto maior colégio eleitoral do estado, o prefeito Rogério Lisboa acabou reeleito. O candidato do PP recebeu 62,10% dos votos e derrotou o Max Lemos do PSDB, que ficou em segundo lugar, com 13,86%. O único município que vai ter segundo turno na Baixada Fluminense é São João de Miriti. Doutor João, do DEM, e Léo Vieira, do PSC, vão para uma nova disputa no dia 29 de novembro. Doutor João teve 32,27% dos votos, enquanto Léo Vieira recebeu 19,58%. Em Duque de Caxias, o prefeito Washington Reis, candidato à reeleição pelo MDB, teve 52,55% dos votos e derrotou o Marcelo Dino, do PSL, que ficou em segundo lugar, com 17,65%. O Washington Reis divulgou o vídeo para os eleitores, após a apuração dos votos. Quero agradecer a Deus, agradecer a população da cidade de Duque de Caxias, por ter me dado essa oportunidade de vencer num primeiro turno, um pleito, onde eu tive oito concorrentes disputando as eleições. Em Magé, Renato Cozolino, do PP, teve a maioria dos votos, mas o resultado apurado nas urnas também depende de recurso. O candidato teve 27,13%. Ricardo da Carol, do PSC, foi o segundo mais votado, com 22,78% dos votos. Caxias e Magé, na Baixada Fluminense, podem ter eleições suplementares. Isso porque Renato Cozolino e Washington Reis correm o risco de não levar a eleição. Ambos podem ser impugnados, caso percam o recurso no TSE. No primeiro município da Baixada, Nilópolis, Abrãozinho, do PL, foi eleito prefeito do município. Ele teve 48,97% dos votos e derrotou o Dedinho, do Solidariedade, que conseguiu 32,47% dos votos. Glauco Kaiser, do Solidariedade, foi eleito prefeito de Queimados. O candidato teve 28,83% dos votos válidos. Já Zaqueu Teixeira, do PSD, ficou em segundo lugar, com 25,61%.